O bosque Guarani foi desativado em 2021. Os 150 animais do local foram transferidos para outros zoológicos. Com isso, abriu-se a discussão de como seria utilizado o local. Na Câmara de Vereadores, uma audiência pública proposta pelo vereador Adnan El Sayed foi realizada para discutir o assunto, reunindo autoridades do Executivo, vereadores, pesquisadores e a comunidade indígena. Extremamente importante a audiência porque contou com representantes do Executivo contou com representantes da comunidade acadêmica, técnicos em arquitetura e urbanismo também com representantes da comunidade Guarani e todos eles vieram reforçar a importância de termos no futuro do Bosque Guarani um espaço agradável, adequado para as famílias visitarem e que tenha também a preservação ambiental, que tenha também a cultura Guarani, a identidade Guarani como um dos pontos centrais e que possamos também ser uma referência, uma referência de lazer à nossa comunidade, a comunidade iguaçuense e também referência turística para que todos possam visitar aquele espaço. O representante do Executivo falou sobre a possibilidade de a área se tornar um parque público. Eu acho que é muito positiva, né, uma avaliação muito positiva no sentido de que a gente veio para uma audiência pública, pode vir preparado, mas sempre o resultado é diferente. E nesse caso o resultado foi muito melhor do que nós esperávamos. A contribuição da comunidade, as instituições públicas e privadas também, principalmente dos indígenas, é muito positiva. Nós que estamos trabalhando, digamos, na burocracia, trabalhando nos documentos, né, na criação dessa unidade de conservação que é tão importante, que é o parque municipal do Hospital do Amigo, nós sentimos presenteados com tantas colocações, sábias colocações, com tantos argumentos que foram colocados no sentido de melhorar ainda mais a criação desse parque municipal. Então eu acho que com isso a gente sai daqui com vários indicadores, né, de melhorias, inclusive, para essa área após a decretação, que espero que seja nos próximos dias, né, no parque municipal. A valorização da cultura local e dos povos indígenas também foi outro ponto bastante reforçado entre os participantes e autoridades. A gente está aqui com uma comitiva, na verdade, com um troco coral também, com mais liderança, né, é uma honra que estamos aqui e a gente tem muita esperança, né, todas as pessoas que falam estavam apontando que tinha que ter a representação do Guarani ali, né, que é ocupando esse espaço. Para nós é muito importante. A gente espera que a gente participe e a gente coloque uma história aí do município de Foz do Iguaçu.